A alimentação, a comida, é uma forma de conhecermos e entendermos a cultura e a história de um povo. Basicamente, todos os aspectos da comida são culturais, desde a escolha dos ingredientes até a forma como nos sentamos à mesa. É possível descobrir e entender a forma como um povo vive analisando como ele se relaciona com os alimentos. As receitas também são uma forma de transmissão de conhecimentos e saberes entre gerações. A forma como o alimento é preparado e servido está, então, intimamente ligado não só à história daquele povo, mas também às condições ambientais. Eu estive recentemente nas minhas férias no arquipélago dos Açores, especificamente na ilha de São Miguel, e visitei o Vale das Furnas, que é uma região muito cheia de fendas naturais abertas no chão, de onde vemos sair uma fumacinha do solo. Essas fumarolas são um fenômeno típico de regiões vulcânicas, e o vapor de água super quente é utilizado para aquecer a água. Então, eu fui em piscinas naturais, bem quentinhas, a céu aberto, e vários restaurantes da região preparam um cozido de legumes com carnes, enterrando as suas panelas nesse solo vulcânico. O solo mantém a temperatura de aproximadamente 100 graus, e o cozimento é feito por cerca de 6 horas. Nesse cozido tem batata, batata doce, cenoura, inhame, couve, repolho, e eles fazem uma versão vegetariana. Então, meu marido comeu a versão dele com carne, e eu comi a minha versão vegetariana com uma saladinha à parte. E é, sim, um programa muito legal, porque, afinal, comida é cultura também. E é, sim, um programa muito legal, porque, afinal, comida é cultura também. E é, sim, um programa muito legal, porque, afinal, comida é cultura também.